Música Ministra da Saúde inaugura o edifício Fontolo e o hospital referência Suai. Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo inaugura o edifício Fontolo e o hospital referência Suai, município Covalima, edifício Fone Macanesan, isolamento, laboratório no Unidade Cuidado Intensivo KICU. Projeto Construção UNE realiza Livrosi Fundo Covid-19. Companhia nebe responsabiliza a construção referência a Companhia Roman Junior Limitada, Manubei Unipessoal Limitada, Nojuviano Unipessoal Limitada. Secretário Administrador Município Covalima Francisco Alves, o suba equipa técnico nebe Halocnar e a Município Covalima. O suba equipa técnico nebe Macanã e a Município Covalima, o suba equipa técnico nebe Macanã e a Município Covalima. O suba equipa técnico nebe Macanã e a Município Covalima, o suba equipa técnico nebe Macanã e a Município Covalima. Saia nesse primeiro lugar, 90% a esteves e a Timor Larantoma. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Rateten. Dado a unha caso o Balmorras Covid-19 comece a menos, tambane a reconstrução nebe Iha. Se utiliza o de ralo tratamento Balmorras Telo. A mim, mas tem que tamassai, tamassai uma buca espaço, vai Iha, tenham paciente cida. Mas bem, e a parte cêlo, mostram a ralçura do Covid-19, e a construção já não tem mais atraso depois deles. E aí, lá consegue o fato de não tem mais digno, e aí tenham paciente cida, não tem tempo, não tem mais cida reenherada. Mas bem, então, se você quiser ler, você sabe, a lição, vai Iha. A tu aprende também, depois a rua, e depois a nação que ida, e depois, então, nós, a pandemia, ainda nem sempre a espera, a pandemia ainda não é, também. Então, tu aprende com essa situação, ainda nem. E então, espero a cada que a futuro, que a pandemia seja, então, tu pronto para atubar em cima, e até lalá, que se não tem protocolos nebe Imaquia, então, pronto para atubar também a itania cidadãos. A construção nebe Iha, a espera a cada co-actividade e vacinação nebe Imaquia, hoje, tem o diretor secundia, tem o administrador do município, e a torre ele toando com a atividade de vacinação nebe Imaquia. E a cerimônia de inauguração nebe Imaquia, ministra de saúde assina a placa no entrega-mos-chave construção nebe Imaquia, vai secretário-administrador do município Cova-Lima. Participa em a cerimônia de inauguração nebe Imaquia, diretores nacional no município, comandante PNTL município Cova-Lima, comandante FFDTL, UPF, Amo Capelão, profissional de saúde, estudante e estagiário CIRA, médico especialista cubano, nomos convidados, CIRA CELUC, Efigénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.